Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já me disse, como há muitos anos, esse é próprio. Aí nós estudamos a palavra para a pessoa. Você deve ter dado a pessoa porque eu sou uma geneticista, como uma biologia e nem como uma pesquisa. Então a pessoa está fazendo a palavra para a pessoa. Agora, que a palavra para a pessoa é iluminada. Aí, por exemplo, esse é a palavra que eu sei. Agora eu vou ver se mostrando uma série. Você não aparece no primeiro. E aí A gente está dizendo aqui Como a gente está dizendo Isso é o de tudo que eu posso deixar aqui Um exemplo Uma pessoa que vive com uma pessoa Para quem morar, uma pessoa que vive em um homem A pessoa que vive em um homem A pessoa que vive com uma pessoa É um exemplo Um exemplo Por que uma pessoa que vive com um homem A pessoa que vive no mundo A pessoa que vive com uma pessoa Eu sou um homem que está falando sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Por isso, eu vou falar sobre isso. A primeira coisa que eu vou falar sobre o livro de Lemaark. Quando eu vou falar sobre o livro, uma vida que está sendo um livro que está no livro. A vida que está no livro, está no livro que está no livro. A vida que está no livro, Eu acho que não seja o cara com a cabra, eles podem dar como se que eles saiberem. Aí eles podem dar para que eles não pudessem, cairando o cara com os dos povos. Assim ele pode fazer o gramarquista. Então este é o número. Este é o número. Se identifica o número 10, o número que são com os nossos três pavos de pesquisa. Agora este é o número. Não precisa dizer. Se similar vai ter que fazer o número que é mais uma pessoa que acontece, ou uma pessoa que está vivendo em um momento diferente com um Dárvim. as pessoas que funcionam, é um crédito diferente. Eles colocaram uma empresa que está em uma empresa independente, por exemplo, em uma empresa independente. Nós falamos em darvin, pois eles não estão no ar em darvin, não estão no ar em darvin, mas não estão no ar em casa. Mas as pessoas que estão em forma de atuar, estão em trabalho a vida em pessoas. E como ele está em formação, ele não está em formação, ele não está em formação. Há um hipóthesis sobre todos os darwinios, que são gravados a vida em todas as vidas. Essa é uma coisa com certeza que o que é gravado em um vídeo de darwin não se deu 100 anos. O que é isso? O que é que fala sobre isso? A vida é uma pessoa mais forte, uma pessoa mais forte e uma pessoa mais forte. Eu vou representar esse livro como ela. Quando a vida se perde, eu quero dizer que isso segue a gente. Eu vou dizer que isso vai falar com desculpa. Então, em cada vida, há muitas vidas. Há muitas vidas em paz. Há muitas vidas em paz e os vidas. Então, vamos lá, vamos lá. ou seja, em pretão ser apenas um coração para viver como coração. Isso é importante. C sequestrar a vida de um corpo organizado, ele é uma pessoa que faz isso apenas um coração. Isso é muito importante. E a pessoa que fazлось o mundo mais um coração. Essa é a maneira de fazer isso. Artigas corajadas para deslumos e não saber da gente. Os dias foram passados de uma pessoa. Eles nãoiam ter um sinto a pessoa. Não existem a pessoa. Então, eles tratam de ter uma pessoa que quer dizer uma pessoa que quer dizer um sinto. Não tem de ter uma pessoa que quer dizer que uma pessoa que quer dizer a pessoa que quer dizer. Há tudo isso. historia de emoções, realizes em que há um desafio. A melhor que eles ficam, no mundo pode viver com um desafio, seus desafios, eles estão em comprado. Aqui em um desafio, os desafios como o desafio, O mundo chega em uma terra fora, e que a gente não tem fugir para prestar uma pequena vida no dia em mourir. O mundo chega de cada vida e em qualquer lugar que a gente tem esse outro filho. E quando você consegue ver que a gente ainda vive com a terra fora, Você pode ter certeza que quem viu este mundo vai estar vivendo no mundo. Se você não chegaram em um lugar mais um lugar que você nos preocupa com o que você tem. E aí, o que Deus lhe disse? A gente não consegue viver de Darwin. Não consegue viver de Darwin. Mas ele não consegue viver de Darwin. Então, há genes que existem. E uma vida mais rápida. Se você pode fazer em um corpo de vidas. Ou por isso, você pode fazer um corpo de vidas. Você pode fazer um corpo de vidas. Nucleais. Isso tem uma coisa que tem um núcleo. Então, aqui estou falando sobre o eukaryotic questões da경u ai nucleis, não tem nucleis à nada de uma DNA. Mas isso é um filho de uma composição. A composição do corpo da DNA, não tem a diferença de forma de uma coisa assim como um toque uma dna anterior. Por isso, há 4 materas de perdão ou de 5, cria um período de perdão, Então, como eu estou aqui aqui, tublowing o nome de Nucleotides, como temos de duas minhas 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 mucas. Em uma parte de minha vida, eu tenho que ver, Nós chamamos de quatro minhas 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 minhas. Os minhas 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 de ser uma coisa ruim, que já é o DNA. Como isso faz bem, os meninos são Teens. Se todas as minhas 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 minhas, onde temosrefresos-filosos no nosso corpo, Nação expressão proteínas Guerra do campo um cenário como行了 Por isso,어나 o grálo PHP Os prop hós Algunos dois filhos Mas não monta duas coisas, como codicos,δαx, encares, quanto colores, aguas, microchides, que considerationjam os novos caros. Para nós, B.V.I. было make a G.V.I. e aí, porque quero falar uma receita de G.V.I. Então, emagre uma receita em um vídeo, ele cuz ele muda bastante receita por exemplo o receita. Provid scarar suas receitas nas wantoras e Agora, o produto que quem queria fazer, que tem que ter a qualidade de saúde. Não talvez qualquer qualidade nos alcança e nada. Porém, essa proteína farinha sacamos de coro de proteín. A gente vai acabar por que a gente se transformou. Mas por que a gente se transformou por isso, eles vão ficar muito pesquisando. O caso disso, a gente vai acabar com a boa proteína. Então, todos os genes são mudanças. Não podemos mudar todos os genes. Em um dos genes, os genes são mudanças. Os genes são mudanças. Os genes são mudanças. Mas os nossos corpos são diferentes, ou não. Mas os nossos corpos também têm um processo de crumas, que são só os corpos para os corpos. E então isso é um processo de mutação. Nos nossos corpos, então vários casos em muitos mutações. Mas não há uma questão correta como esses corpos. Agora, por isso que o que acontece, é um processo de crumas, ou seja, um processo de proteínas, ou seja, como o corpo de vida. Então, os exemplos são os humanos, não é nada que darwin, não é nada que darwin, não é nada que darwin a gente dizer. A gente tem que darwin a gente que está fazendo, então, os humanos são os humanos, que os humanos são mudançados com a gente que se desenvolve, A causa das pessoas que não ofremessem, a causa que a humanidade vive a desinueve, A gender de vida está abacada. Isso é a pernavada. Como você diz em uma pernavada? Isto em uma pernavadação em umrih. Que é uma pernavadação para ter mulheres. Como você diz, seja quem quer dizer que um tese a vida mais físico. Uma pessoa que está assistindo em um tese a vida mais vilão... Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Para osciles, como eles podem ser um solitário. O problema é que eu estou falando sobre o problema. Isso é uma questão de problema entre a vida e a vida. Isso é que nós vamos ter a controle a vida que nos nossos vidos. Nós vamos ter uma coisa toda a vida. E isso é tudo que eu estou falando de Richard Dawkins. Foto de Arrasza e Vila Tomas é algo que se achava, que chanai erates. As mãos que todos os tecanais eram formados artificios. Em converso a pessoa que fez uma cânia de uma cânia. Uma cânia de uma cânia de um tipo de cânia, que era humana, que teve um tipo de cânia de um tipo de cânia. Segundo os cânia foram ensinadas de uma cânia, e que eles estavam consacredindo. Coatmos que ele entendia que é de um processo de cânia. Na ideia dos pontos da produção, se não g ждem, se não giega a gente, a gente já disse que se bloqueou na praia. Às vezes, a pessoa mora de uma pessoa mora de uma pessoa mora de uma criança mora de uma vida, mas a pessoa mora de uma vida morada, que eram quando morados, Sejam todos os pais. Para viver com um pão. Sejam todos os pais. Isso é um problema que esse pai como um homem. Então, isso morreu. Então, A gente já fez um livro sobre o seu livro, e sobre o livro sobre o livro, e sobre o livro sobre o livro sobre o livro sobre o livro, Ele escreveu o livro de Richard Dawkins, E que ele fez um livro sobre isso. Eu acredito que na vida de uma vida que não era uma vida no Blu Mele é thin, que era o seu grupo de DC, e também era isso. Então, quanto a vida que faz a vida não era como um mundo. Como é que eu aprendi a vida e a gente se tornou a vida? Como é que eu aprendi a vida? Eu sou uma vida mais uma vida que eu tenho. Eu sei que uma vida mais uma vida mais uma vida. Você pode ser uma vida mais uma vida com uma vida, que a gente pode se acumular uma vida mais uma vida. Você pode ter uma vida mais uma vida. Não é possível fazer dois dias. Mas, essa é a foto, não se desiste. Não se desiste a foto, não se desiste a foto. Quando uma vida se desiste em uma vida, se desiste a forma que se desiste uma vida, se desiste a vida. Não se desiste a vida, não se desiste a vida. Para que as pessoas, não se desiste a vida, ou não se desiste a vida. Eu digo que é uma coisa que eu digo, que é uma coisa que eu digo. Os homens são muito importantes, porque os homens são muito importantes. Os homens são muito importantes para a gente. Os homens são muito importantes para a gente. A gente tem dois homens. Os homens são todos os homens. Então, os humanos são mais indígenas no próximo e aí. Então, as demais mais Mandy, são 99.5% do mundo do mundo. Em relação aos 0.5% do mundo. Você é um animal chamado Chimpanse. Porque esse animal não permite viver aqui como muitos, o irmão que não confia ele a homenagem. Os humanos são mais diferentes. Tem esses humanos de nossa casa. Então, um homem que tem 30 anos de vida, depois é uma pessoa que tem que ter uma mulher que tem 10 anos de vida, e deve ter um tipo de vida. Esse tipo de DNA é um tipo de DNA que você vê. Então, você vê quantos humanos se Coronavirus... Na vida, se a um vírus do que você pode, se a um vírus... ... se a um vírus se a um vírus... ...mão será que os vivos foram criados... Dizendo isso que as vicar os 4 vírus... Os vivos foram criados e essas vírus são... Então, se a um vírus se a um vírus... ...coma é que se a um vírus se a um vírus... Então, eles fazem os vírus... O que vocês acham, o que vocês acham que eles estão aqui em um corpo de nucleotate e de um corpo? No corpo, eles estão fazendo um corpo que os genes e os genes são codos. O corpo que eles estão fazendo o corpo que eles estão fazendo, eles estão fazendo um corpo que eles estão fazendo. Então, não é isso. Então, nós temos que sequenciar o DNA. Não é sequência de todos os seres humanos, mas o processo de sequência de DNA. Então, a sequência de todos os seres humanos, se considerando a picture de todos os seres humanos. Então, o que é que eu estou a analisar esses genes? Então, eu estou a zoomar para a humanidade. Isso é como homo sapiens, pan-toglodrites. Isso é um chimpanzo. Então, eu estou a fazer isso. 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 Esses são vários seres que pesquisem, e senos. возможно, as pessoas são Grayinkos, Allah tem seres com os grandes pertanhos. O senhor, você każdy estava lá? Sim, acabei de Suzanne, nossos apoiado listas. Todos esses escolar com os ovos estão viçando. Nós nós já fizemos umaária do que tua щela. Nós somos todos nós pesquisitos. Também sim vocês ourмосas estão nos engasun. entregando todas as pessoas. Então, como esse é chamado de Placida Piss, ele deve ter uma vida sempre que vive em uma vida. Hoje ele deve ter um mundo em um nível de um nível de um nível de um nível. Ele deve ter um nível de lemurras. A gente pode criar um fã de gv mil e a gente também os familiares. A gente tem uma pessoa que vive em um fã de gvl, mas não é um fã de gvl, mas não é um fã de gvl, mas não é um fã de gvl. schne Kolheira, alkuuranga e chimpãsis, como um manisinho, Na entrevista, eu estou filmando um pouco a perigão, em uma série de 10 anos, como um manisinho, chimpãsis, um dos filhos de chimpãsis, então, é sim um homem com cinco filhos, mas o que o chimpãsis é um dos filhos de chimpãsis. Se lheu da conversa, E quando a pessoa vai fazer um tipo de animos, uma pessoa que tem a ser um tipo de animos. Em conto, ela tem que olhar um tipo de animos. Agora, a pessoa tem um tipo de animos para criar animos. Então, elas estão vivendo o que é o momento. Não tem que ter vida. Sim, então, a pessoa tem que ter um tipo de animos para criar animos. Um tipo de animos que trabalham com as animos. Por fim, a gente envia duas pessoas que provam com a chimpancia que vê a Manda. Eu acho que a chimpãnse é uma coisa impossível. Não há nem informação que os homens têm nenhuma folheira dentre. A gente também vê que quer fazer a Manda 96% de DNA. A gente descobre que a chimpanse tem uma cada um de 24 criaturas. É assim que a gente não encontra muitos hom biscuites. Não há homиков que cullendo nasnen laying noamı mut裏. Dentro de um choque profissional de chequeiro um sintético deanting um hormônio sobre o primitivo espelho. Não essas figuras espelham porque eles não têm acesso a dissolução de um hormônio. O que each exemplo uma gorilla de tornam da varia com uma Pressura. Porque este tipo de homossemos com os homossemos de Chimpanzi. Como as homossemos com os homossemos, como o Telomere, os homossemos são muito mais importantes. Como as homossemos com os homossemos, os homossemos é que se tornou com os homossemos. e não se esqueça de ter um tipo de homógeno, mas nas outras coisas, como a homógeno, em cidadania não é igualdade para homógeno. O que nós temos, são muitas mutações, são muitas mutações, É que são quatro mutações, são os quilos, todos os homógenos, são as muitas mutações, O qual o que a gente já está dizendo? E quem tem em um alimento de nós? Uns três bilhões. Então, se um alimento de um alimento, um alimento de 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 um alimento, e até um ano, um ano de um ano, um ano de um ano, um ano, um ano de um ano. Então, nós temos que ter uma mudança para nós, e ter um ano de um ano chamado de um ano de um ano, e nós temos que ter um ano. Então, como nós, nos conhecemos muito, e estamos percebendo que muitos humanos, nos conhecemos que eles, nos conhecemos. Ou seja, esse tipo de imagem que muitos muitos, nos conhecemos. Então, isso é um processo de conversa como uma vida, como alguém vai ter uma vida, mas também vai ter um processo de conversa. Mas quando os dias passam, as pessoas passam, é uma coisa que realmente se desenvolve. Vocês também conhecem essa imagem aqui, que não se conhecem antes de 30 dias passam, não se conhecem antes de 80 dias passam. Isso é um processo de gradual e ter uma coisa que me torne. O que é que você está falando? É um problema que nós temos que fazer o que você está falando. Porque esse negócio deve ser um problema pelo que você está falando. Ou você pode fazer o que você está falando. A pessoa está chegando ao lado, a pessoa está chegando ao lado, a pessoa está chegando ao lado. Isso significa que existe uma vida em 1 mês, na hora de dar 2 anos. Em 2 anos, há dias em 2 anos. Não há mais tempo que as pessoas têm um número de arras. Porque as pessoas estão com as 10 mil anos, ou seja, os dias foram com as 10 mil anos. Há cerca de 42 anos, em um período de tempo, há mais vindo em África. Tempraturas profissões e as pessoas estão com o fogo. Isso está em um lugar tão longe. Então, isso é um lugar de viver com a chimpanzi. O que é isso? Aqui nós estamos vivendo, Eu quero dizer, Eu quero dizer, Que a gente, A gente já está vivendo A gente não vê, Que a gente não vê, Não vê o que é, Não vê o que é, Isso é possível pensar em uma história A gente não vê, E aí, o que vocês sabem? Ela é uma coisa que se faz com os fãs. Mas, a pessoa que tem os fãs que estão trabalhando. Os fãs que tem os fãs que estão trabalhando, estão fazendo os fãs que estão trabalhando. Então, a pessoa quer que a gente tenha uma coisa. A pessoa quer que as fãs que estão trabalhando, que não tem que estar trabalhando com os fãs que estão trabalhando, Então, eles estão movendo sobre o que você pode fazer os palmoso de uma parte inteira eles têm um movimento muito apresenta por dezesseis de alguns anos, você pode fazer um movimento semelhante, o primeiro ponto, o avalço pode se mostrar no corpo, mas quando você não tiveram um movimento, você pode tratar de ajudar morar em que você fica no tempo para a vida. Então, hoje eu vou falar um símbolo sobre nossa mãe Castellina, Uma pessoa lhe explica como chimpanzo. Uma pessoa lembrando um novo tipo da Nokia. Ela é um grande R$n一 Ela não significa que nesse S$n. Ela fica com uma pessoa balanca, Ela fica com muita Придente. Mesmo생 os livros, E aí, nós vamos ver com as pessoas que aqui, que são uma pessoa que trabalha com os caras, que ficam com as pessoas que vão vir com os caras. Nós vamos ver com alguma coisa. A verdadeira questão é que eles vão vir com um barato. Por isso, nós temos uma pessoa com uma boca para o chimpansi, que eles vão vir com 45 degris, então, nós vamos vir com 15 degris. Então, isso aqui faz muita coisa. Então, não podemos ter uma vida na vida. Mas, nós não podemos ter uma vida. Então, nós temos que ter uma vida na vida. Se você quer dizer que o nosso homem não está chegando em 35 km por hora. A vida é uma vida de um tipo de sapatória, que é uma vida de um tipo de sapatória, que é um tipo de salmão em 60 km. Então, não devemos ter uma vida. Não é procurado. O que é que eles possam ter nascimento de vidas, ou de sabores, que é um canal que todos estados. Então, não é assim, sabe como nós vivemos em vida, o que eles possam ter vidas em vida? Eles estão comendo dois olhos, eles estão comendo a vida, e eles estão comendo a vida, ele não consegue viver, eles estão comendo na vida, mas ele não está comendo uma vida. Uma coisa mais uma coisa sobre os bairros. É que, o porquê, as pessoas falam que são from um gator de cima de um gator. Como um gator de um gator de cima de um gator de cima de um gator de cima, Customer 1ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Se inscreva no canal e ative o sininho. os homos, os homos e osanos, os homos, os homos e osanos. Os fósseis são usados no nosso site www.humanorigins.edu.br Os fósseis são usados em 3D. E aí, eu vou começar a fazer isso aqui. Então, a gente tem um grupo de astrolopithecus, que tem um grupo de astrolopithecus. Quando a gente tem um grupo de astrolopithecus, a gente tem um grupo de astrolopithecus. Ele tem um grupo de astrolopithecus, como sche Ass tralopithecus, onde tem um grupo de astrolopithecus. A gente tem um grupo principal como Lucy, ela já conhece um grupo de astrolopithecus. Tem um grupo de astrolopithecus como um grupo de astrolopithecus, mas tenha veja vista no mundo. Então, se você fizer esse tipo de fogo, você pode colocar um tamanho? Esse conceito foi uma série de galvezhna film. A série de film que está em 14 de fevereiro. Mas quando você fez um tipo de fracturas, você fez um corpo em uma pessoa que fez isso. Quando você fez uma imagem, você fez uma imagem muito fevereiro. A gente não pode ficar com os seus filhos, mas não pode ficar com os filhos. Então, a gente não pode ficar com os filhos. Então, essa coisa é que os filhos vivem em outros. Os filhos vivem em outros. Os filhos vivem em dois filhos. Os sejam já que é. Eles vivem em um dos vés. Os dias que a gente tem muito tempo de vida a cada vez. Mas eles vivem em uma vida. E eles vivem no mundo. Isso é um monte de vida. Eles vivem no mundo com a nuclear ferramenta. Eles vivem no mundo. Eles vivem no mundo. Como você sabe, se você não sabe que você não consegue. Mas os seres humanos se você não conhece. Se você não conhece as fossiles, Eles não conhecem como um corpo como corpo. Então, como esses os homos sapiens, Eles já são conhecidos por um corpo. E assim, Um tema que é uma pessoa que a gente tem que ser paralelados, Elas estão com os homos. A pessoa que tem que ser suficiado. Quando eles nos chamam de coisas, eles se sentem a peça e se sentem a peça. Eles se sentem a peça e se sentem a peça. Eles se sentem a peça e pedem o que eles se sentem. Eles se sentem a peça e recrutam. Ela é a Lucy, a vida que não se sentem. Esse corpo é um tipo de homo habilis, que é um tipo de homo heidelberghens, que é um tipo de homo sapiens, que é um tipo de homo neandr. Então, como você diz o tipo de homo sapiens, como você diz o tipo de homo, que é um tipo de homo sapiens, que é um tipo de homo que é um tipo de homo. Agora, um espaço para a gente fazer um pouco mais alto. Bem, sombra de masquecimento does superar esse espaço. Aí, muitos por um espaço para a gente não tem espaço para parar os outros, e que a gente também tem um espaço para o nosso corpo. Na parte da humanidade, eles deveriam fazer uma parte de toda a vida. Então, o artigo é muito importante. Porém é, eles estão aprendendo de formação e conhecendo que todos os alimentosisson fãs são feitos. Então, se os alimentos serão feitos que são feitos que são feitos que são feitos que não são feitos que são feitos. Os alimentos são feitos que estão precisando de formação. Em relação à homo, ele não é a humanidade, mas o homem não é o malhado. A humanidade não é o malhado. No meu nome, no meu nome, não é o malhado. Por isso não é a humanidade, não é o malhado, não é o malhado. Os homos exigem que as homo, os homos exigem que as homo exigem que os homos exigem os homo exigem que a gente não vive, mas não é tão importante para isso. Mas os homos exigem que as homo exigem a gente tem um homem que há uma família em Europa. Um dia, um dia, um dia em um dia para conversar com a gente estiver pintando de 7 anos. É uma época que usa um milionário para voar para voar para oar para voar para o país. Esse livro dos países de Europa é um grande grafo. O que é isso? Um grande grafoca do que o que ele faz faz parte da região da região da região aumentada. Um dia com a gente precisa de todos os livros... Essa era da parte de vocês. É um ambiente de abdicômen. Obrigado por fazer isso. Muitos do com os animadores. Porque eu não tenho certeza de que isso Acrescente, todos os animadores vão falar sobre sobre o dos animadores. Eles não estão vislando. A CIDADE NO BRASIL Mas o que você quer dizer que o Adhim Os outros coisas são feitas Mas eles estão entendendo Os mais públicos Os outros trabalhos são feitas Os outros trabalhos são feitas Os outros trabalhos têm a ser feita Os outros trabalhos Os são feitas Os outros trabalhos Os trabalhos têm a ser feita Os trabalhos, eles têm Mas é isso que você pode fazer. Você pode fazer isso com uma história que você pode fazer. Agora, se isso em todos os lugares, isso é uma história que tem mais vida. Tem uma história que ainda não fazemos, não fica a diferença. Por isso, existem pessoas que trabalham em um agente. Então, a gente pode analisar os fósilos, como a gente pode determinar a vida. Então, a gente pode viver em 30 anos. A gente pode analisar os fósilos, como a gente pode analisar os fósilos. Então, a gente pode analisar os fósilos. A gente pode analisar os fósilos oufilos. A gente pode analisar os fósilos ou não. A gente pode analisar os fósilos. Se caminhando a manja, eles podem analisar os fósilos e sequenços. Não podemos analisar os fósilos em outros fósilos. A gente pode analisar os fósilos. Uma fósil, um focológico, é um foc. Essa gene é muito importante, porque há vários outros outros países. Por isso, nós estamos fazendo uma coisa assim. Nós temos que aprender a aprender mais sobre os outros. Nós temos que aprender a falar sobre nós. Isso é Homo Sapiens. Isso é um homem. Eu sou um homem. Porém, os homos sapiens estão começando a ser uma fostilidade de um profissional. Os homos sapiens são capazes de ter uma versão mais profissional. Os homos sapiens são muito sofisticados, mas os homos sapiens estão muito sofisticados. Então, eu acho que é uma coisa que eu quero dizer, Agora, vocês estão aqui no mundo. Agora, vocês podem saber quem está aqui no mundo. Eu vou falar isso. Aqui vocês estão trabalhando. As pessoas estão trabalhando, se você não é um ano passado. Se você não está trabalhando em 30 anos, se você for a vida da vida, você não está trabalhando com o mundo. Então, uma pessoa que está disponível em uma sociedade. Agora, uma pessoa que está no Brasil. Aqui está lá no Brasil. E aí, o bairro do bairro do bairro, Isso acontece como um número de milhões de milhões de reais de sua cidade em Australia. Mais cerca de 30 mil reais em relação ao mundo está avançado em Spectra. Ele está avançado em manga em USA e a questão de 10 mil reais em relação a domínio dos seus consumidores. Então, o que eles fizeram, eles fizeram o que eles fizeram o que eles fizeram. Aqui está tudo em uma foto, e isso é o que eu falo. O que eu falo, é o nosso DNA, o nosso DNA é muito importante. O nosso cérebro é uma energia de energia. O nosso cérebro é um pouco de DNA. O nosso DNA é a minha mãe. O nosso DNA é a minha mãe. O nosso DNA é a minha mãe. Isso não é um problema. O meu irmão é uma mãe. Se inscreva no canal e ative o sininho para o canal. Então, você tem muito tolado, você tem um homem que é um homem que faz algum outro lado. Ele tem um homem que você quer que uma pessoa que faz algum outro lado. Quando alguém faz algum outro mês que não faz algum outro lado, um homem que faz algum outro lado, um homem que faz algum outro lado prazer para você. Por isso, o que é isso? A gente trabalha com as pessoas que não são capazes de fazer isso. Por isso, eles trabalham com as pessoas que não são capazes de fazer isso. Eles trabalham com as pessoas que não são capazes de fazer isso. Então, eles trabalham com as pessoas que estão organizadas. Então, essa é a competição para a humanidade. Por isso, nós temos uma competição entre os animais e os animais. Os animais não têm nenhum problema com os animais. Os animais são integrados para os animais. Os animais são os animais para os animais. Como os animais, os animais são gerados para os animais. Os animais são gerados para os animais. Os animais têm o impacto em muitas crianças com os animais, e aqueles animais podem importar tais. Esses os animais são gerados no Brasil na vida. Como isso, o mundo se produz muito grande. O mundo está vivendo um corpo de um homem. Por isso, o mundo está vivendo um corpo, um corpo, um corpo. Quando um homem está vivendo um filho com um filho de um homem. Quando ele ficava com um filho de um filho, ele não vive um filho de um homem. Então ele fica se tornando na vida Oh por isso que você consegue falar Dicas Por isso que você vive um primeiro lugar Porque você vive um minuto Você vive um dos dias mais difíceis Você vive um dia que se responde para os traduções Como você vive num mundo, inclusive, e eu não sou muito Parece um homem que vive em vários dias A vida é muito difícil. A vida é muito difícil. A vida é muito difícil. Quando um homem que se sente, Ele vai ficar com o problema. Por isso, a gente tem um grupo que se conhece. Se não tem um grupo que se conhece, ele não tem um grupo que se conhece. Não é possível, não é possível. A pessoa se envia para o nosso trabalho, ou seja, para o trabalho, é muito simples. A pessoa que faz um grande paracidade, não tem a muita parte de nós. Não tem a ideia de isso, não tem a ideia de que a gente tem como um homem. Agora, quando você está aqui, a pessoa que está em 30 anos, não tem a ideia. A pessoa que está em 30 anos, não tem a ideia de que a pessoa que está em 30 anos. E aí, a gente conhece as pessoas, e aí, a gente conhece as pessoas. Agora, vamos lá, vamos lá! Mas, não sei o que ele diz. Então, o que aquele homem sempre tentou? Por isso, a pessoa as pessoas, que conhece as pessoas. Isso é uma pergunta, quando esse homem, tem uma forma de ter uma forma de ser um erro. Então, ele está tecido de um outro problema. A pessoa que ele está tecido com os paises, que eles têm um trabalho para eles, para eles, para os homens. Nós sempre estamos fazendo isso. Mas eles também têm um trabalho para quê. Agora, todos os homens estão vivendo a vida, em que estão com os homens, os homens, os homens e os homens. Então, nós estamos falando entre os homens e os homens. Nós temos um homens que nos homens, como nós temos um homens de homens. E como se diz o que a gente tem, a gente tem que ver com a vida biológica, então o que a gente não sabe a gente tem que ver com a vida, não é que a gente não sabe a vida como uma vida, então a gente não sabe a vida que tem a vida, então aqui a gente tem que se escolher a vida, então o que é que a gente vê que a gente tem um grande a vida. Esse grande áfrica tem que ver com 20 anos. Seja assim, como é que é melhor eu acredito em um pouco mais de cúrubra, estaria em uma grande luz e os cognos de um pouco mais, você precisa de um pouco mais diferente, mas, por isso, você pode o que você fica com um desfixinho de vitamina D, para fazer um pouco mais saudável, não ter um pouco de desfixinho de vitamina D, que é um pouco mais forte para o seu carbo, Muito obrigado. Os brasileiros eram dois corações. Não podemos fazer essa coragem mas também. Não podemos usar vitamina D. Não podemos usar vitamina D. Não podemos usar vitamina D. Não podemos usar um outro coragem. Não podemos usar o coragem. Os últimos anos, não se tornou a vida de todos os que nem se tornou a vida. É porque nessa época, eles estão sendo tornadas por um dia. Os jovens começaram a se tornar a vida de todos os que a mãe não se tornou a vida. E eles estão a vida de todos os que se tornou a vida. Então, como história de um mundo a viver, eles compartilham a vida mais positiva. Então, se você não fornece a pessoa, se você não fornece a pessoa, se você não fornece a pessoa. Se não for isso, não por isso, se se deve ficar com os animos, como se deve ficar com os animos. Não há mais um animador. Ele é um lactose indolerante. Outra a mutação, se tiver uma mutação com um grupo, é um Deltas 32. Ele tem um aumento de 10 anos na Europa, Então, o que a gente tem um grupo de HIV, não tem um problema. Isso é o motivo. Esse vírus, um vírus em uma proteína em um vírus, Então, ele vai para a parte de a parte de a parte de um vírus. Ele vai para o vírus, ele vai para o vírus. Mas, quando o vírus em uma vírus em um vírus, Um vírus em um vírus, um vírus C.C.R.5, A vírus é um vírus, Por isso, a gente não consegue infectar a proteína na proteína. O que é que a gente não pode infectar o vírus? Mas enfim, os estudios estão falando sobre o malhá. Eles não foram tratados desse mal. Então deixamos o barulho da outra coisa. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que os antibióticos colocam a mutação, e eles colocam a antipartista. Então eles colocam a antipartista. Quando eles colocam a antipartista, eles colocam a antipartista. Então, algumas vezes, eles colocam a antipartista e colocam a antipartista, A gente vê que não há pessoas que têm um caminho, mas há um processo que não há um processo de tempo. Mas então, há um procedimento que é um procedimento já que está chegando ao mesmo tempo. Ele se fala que um processo de tempo, que de repente uma pessoa que tem um processo de tempo, ele não tem um processo de tempo, mas por isso, o movimento, que é um processo de tempo, que as pessoas estão fazendo o processo de tempo. Então, em uma forma de pensar que as pessoas que estão atingindo com a pessoa, Isso significa se terá a chamada de dirença. Agora esses passam no desenvolvimento, uma vez que as pessoas são diferentes modos, os quais são os veículos de uma forma melhor que o Finn vai ter perdido. Tudo isso fazemos novas 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 novas. Mas como provavelmente a gente desenvolvemos uma genética, como화�amos novas novas Welles, Então, eu quero agradecer a todos vocês, e eu quero agradecer a todos vocês. Cada um um filho de cada umiro, não seca em 90. Não secais da 6 ou 6 ou 7 ou 5. Quando você se inscreva em caixa, a que você conhece o seu filho, que você vise a cada dia brará o seu filho de cada umiro. Então, se inscreva em sua filha e não seca como um filho. E não seca o seu filho de cada umiro. O que ele abriu seja o filho. E as pessoas estão no meu filho, e as pessoas têm um filho de cada umiro. Os homens não têm a forma de forma de forma, mas essa é a vida. Porque as depresendas, eles vão se separar por eles, porque eles não têm a forma de forma a gente, e eles não têm a forma de forma a gente que vai pra gente, Então, os homens têm a forma de forma, mas essa vontade de ter uma forma de vida, então, a pessoa que vem na vida, não tem uma forma de forma que ela vai para gente que vai pra gente E aí, não tem uma coisa que pode MOSFEL para gente, Não há problema, não há problema, não há problema. Não há problema com que se surgisse. Não há problema com qualificação. A gente não começa a fazer isso. Mas a gente que vem aqui. Não tem problema com a gente que tem que te dizer. O que é a raiz-vais indeligente? Não há gente que se formasse na raiz-vais indeligente. Ela não tem a raiz-vais indeligente. Não há razo desse raiz-vais indeligente. A gente não tem que se formasse em raiz. Bom dia, hoje nós vamos analisar o jeito que nós aprendemos. Como o processo de inteligência é uma faz forma de lhe aprende. Quando nós precisamos estudar o papel do seu corpo, Então, se você passa a essa coisa, sabe, que talvez seja algumas outras coisas que financeiras possui, não se tuja qualquer coisa. Então, na verdade, como você tem que fazer uma doença de uma coisa forte, não como faz eles funcionando isso e aquilo que eles possam fazer, eles possam fazer um problema dentro do mundo, Então, seriado como um grande entendimento, como uma pessoa dessa receita, Por isso, algumas pessoas têm um aprendizado com o conhecimento do cérebro 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 do cérebro. Por isso, eles têm um aprendizado com o conhecimento do cérebro do cérebro do cérebro do cérebro do cérebro. Eles têm um aprendizado com o conhecimento do cérebro do cérebro. Eles têm um aprendizado com o conhecimento do cérebro do cérebro do cérebro do cérebro do cérebro. Quando eles fizerem os fogos, eles têm arxergas. Eles têm um aprendizado com ilimitador e os animais. Então, eles já fazem o alírio. A homo sapiens, nós vivemos 20 anos. Então, nós vivemos 100 anos e 90 anos, nós vivemos com a vida de nós. Então, nós vivemos com a vida de nós. Não, 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 não. E aí Porque ele não tem que se misture a sua vida com todo mundo. E o que ele não agradece tudo, porque todo mundo tem que ser fracassado a sua vida. Seja que ele conhece os animais, os animais, os animais, os animais, os animais, os animais. Os animais, os animais, os animais, os animais, os animais. Eles vivem com outras coisas que existem. Os animais... Quando você acha que um homem é um bom prazer, E,ahi, eu quero dizer que nós vou falar sobre todos os princípios do Brasil. Mas pelo menos, nós vamos falar sobre todos os princípios do Brasil. Mas a gente vai falar sobre o Brasil, a gente tem Nolan. Nos anos a gente vai falar sobre ele, como aqueles que estão a gente tem uma pessoa, Nathamães visitados em 15 anos de dia. E hoje em dia, você identifica um pouco de um homem em seu pai. Você vê que ele está fazendo de um homem, ele está indo para o lado, ele está indo para o lado e ele está indo para o lado. Porque se você não forexplora a gente, você tem um pedaço que tem um estranho que se forja. Um dia será feliz e ele tem um idade para fazer um outro filho. Por isso o homem vai ser tratando da sua vida. Para fazer um homem que precisamos de um homem que é um homem que sabe. Por que há sempre da sombra a pessoa que vive com um homem que não é isso. Em que eles fazem um homem que não é barrigo. Então, se você for discussão sobre isso, se você for discussão sobre isso, se você for discussão sobre esse tipo de sujeito. Então, o que forcione a radunção? Um tipo de quadros reduzidos de uma coisa, para que você simplesmente desfile o 2D quadros. Foi assim que os odiadores vocês estão pedando a DNA. Aí eles possam começar a copiar. Os odiadores eles poderia ser macros cromomides. Quando uma coisa errada, cada vez mais existe uma coisa. Por exemplo, só que as firedas nucleotides do caso a cinco nucleotides, Isso também acontece com oxidative damage. Depois disso, a gente vai reparar. A gente trabalha com a dígula de DNA. A gente vai reparar com a dígula de DNA. A gente vai reparar com a dígula de Nóbel. A gente vai reparar com a dígula. Por isso, os quais futuros são mudanços são mudanços. Agora, muitas vezes, as pessoas estão mudanças são mudanças e mudanças. No mutation não está mudançando. Não há muitas mudanças mudanças. Não há muitas mudanças mudanças. Muita mudança mudanças mudanças. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Não há controle de nós. Nós não podemos fazer muitas mudanças. Muitas mudanças, não há muitas mudanças, mas não há muitas mudanças. Todas as mudanças, não há muitas mudanças. Por isso, nós temos que os genes, 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 todos os genes, um genes como um ano, todos os genes, os genes que muitas mudanças, não são as mudanças de proteína. Por isso, os genes, os genes, os genes, os genes são, Então, quando a doença com a hemoglobina, a gene começa a fazer uma doença. Quando a doença com a hemoglobina, a gene começa a fazer uma doença com a hemoglobina. Então, essa mudança é muito importante. Então, vamos lá. Então, não podemos dizer que é uma mudança. Não podemos dizer que não temos uma mudança. Agora, a mudança com a humanidade, a gente está fazendo uma mudança com a genética. Por isso que nós chamamos de uma mudança com a humanidade, mas como a humanidade, a gente está usando uma gene que tem uma única coisa. A gene é uma única coisa que tem uma única coisa que tem que ser uma coisa que tem que ser uma única coisa que tem. Então, não podemos dizer que é uma mudança com a genética. Eu acho que o seguinte é o seguinte.. A questão de falamura do mundo é que eles conseguem nas o quê. A questão do conhecimento é como dizer para o tradês. Como falamura do mundo, eles conseguem nas o conhecimento do buddha. Quando eles assistem a lei, eles conseguem lidar em conjunto com aша na mão, eles conseguem estar fazendoeyed a coisa diferente, mas eles conseguem ir no buddha suavemente. Agora, o que eu não estou a falar com que não é possível fazer isso mesmo. Porque, se você não está a viver uma vida, você não está a viver uma vida de uma vida. Se você não está a viver uma vida, você não está a viver de uma vida. Isso é o que você está a transformar. Agora nós estamos fazendo as pessoas que não são capazes de fazer as pessoas que são capazes de fazer isso. Não é só isso. Não é só isso, é só isso. Porque quando a gente tem a sociedade organizada, todos os que não têm a fazer as pessoas que são capazes de fazer isso. Todos os que têm a fazer o que a gente tem a fazer. Não é para isso, mas não é para você. Eu não tenho a meia porque essas pessoas têm a meia que não fizeram nada, mas não estão as cumprinhas. Você vê que um dos fatos, um outro fatos que quem são mais altos, uma boa fatica para se ficar com muitos fatos que a gente não vinha. Então, se achar mais ou menos o o que é que é algo que não tem em mente, a dizer que não tem que entender alguma coisa. Eu acho que não é um assunto que eu vou falar sobre isso. Seio um dia é um dia para uma vez. Seus dias, um dia um dia muito forte. A situação deles tem que ser uma pequena. A questão é que a gente tem que falar sobre isso. Não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema.